Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês aí, não dependendo do horário que estejam em casa, mas eu espero que vocês estejam todos bem e com saúde, né? Nesse período tão difícil que nós estamos enfrentando aí, é da Covid-19. Eu espero que todos estejam tomando as devidas precauções para evitar de passar algum tipo de enfermidade para as suas famílias e para vocês também. Pessoal, nossa nova plataforma de ensino, que eu espero que vocês peguem algumas coisas que nós estamos propondo para vocês, nós temos aí esse projeto, né? Educa Live, né? E hoje nós iremos trabalhar aqui em História. Meu nome é Tomás Aquino, sou professor de História e ficarei com vocês, tanto com História quanto com Geografia. Alunos do NOMAM, vão se preparar para essa viagem aí no mundo da História, na Primeira República. Por favor, eu peço aqui o Didier, que passa a próxima imagem, ensaio. Primeira República no Brasil. A nossa Primeira República, ela vai de 1891, com a sua... 1889, perdão, com a sua proclamação, até 1930. Tem um período na história da República Brasileira que se estende até esse período com a entrada de Getúlio Vargas no poder. Então a gente vai entender tudo isso aí, detalhe por detalhe, agora de uma forma rápida e objetiva. Primeira República no Brasil foi um período na história que inicia-se a partir de sua proclamação em 15 de novembro de 1889 e vai até 1930. Divide-se em duas fases. A República da Espada, vai de 1889 até 1891, e a República das Oligarquias, que vai de 1891 até 1930. E aí nós temos aqui uma imagem, que ela está retratando justamente essa primeira fase, a fase da República da Espada, de 1889 a 1894. Bom, lembrando que você não precisa estar gravando todas essas datas aí, mas fica aí para a gente se situar pelo menos no tempo, certo? E o espaço a gente vai determinar agora. Pessoal, olha só, nós temos aí a figura dos dois primeiros presidentes. E a característica que se diz República da Espada, porque esses dois primeiros presidentes da nossa jovem república, eles foram militares, né? O militar, Deodoro da Fonseca, e o militar de ferro, de ferro, Floriano Peixoto. Nós temos aí a figura desses dois representantes aí. Esse barbudão aí, que parece Papai Noel, mas não é, foi o nosso primeiro presidente, o Deodoro da Fonseca. Foi ele o responsável pela proclamação da nossa república, na data que já foi citada. O de lá foi o Floriano Peixoto, o segundo militar, que assumiu a presidência. E aí nós vamos entender o porquê de Marechó de Ferro. Eu peço a ver o que é. Próximo slide. Primeiro, o presidente, Marechão Deodoro da Fonseca, ele teve algumas características bastante interessantes do seu governo, que a gente vai destacar agora. Por exemplo, ele teve que enfrentar alguns entraves aí, algumas brigas, algumas picuinhas no início da nossa república. Uma delas foi a revolta da armada. O que foi a revolta da armada? Foi essa revolta de marinheiros aí, que teve que os marinheiros, a marinha, ela tinha uma estrutura militar boa, lembrando que a exército, marinha, aeronáutica, faziam parte do mesmo grupo. Porém, a marinha brasileira não era tão valorizada, mesmo tendo um governo militar no poder, certo? Então, esse embate físico aí, entre o presidente que era militar, que era do exército, mais os marinheiros, que exigiam o quê? Melhores condições salariais. Então, isso aí vai dar uma primeira briga, um primeiro desentendimento entre o presidente da república e os representantes da marinha, exigindo essas condições melhores de estar lá. Inclusive, eles vão fazer movimentações aí, na Bahia do Guanabara, vão cercar a cidade do Rio de Janeiro, vão cercar até bombardear. É bastante interessante essa situação, que eles chegaram a uma certa manifestação. Aí você me pergunta, mas eles bombardearam a cidade do Rio de Janeiro, chegou a vir alguém? Não, eles usaram pontos estratégicos, apenas para colocar um medo ali, assustar o presidente, exigir as reivindicações. A outra política aí, que vai causar problema, vai ser a política do ensinamento, como nós temos aí. Política econômica, que aumentou a emissão de papel moeda, sem consumir o laço de louco. O que ele fez? O ministro da economia, o Marechal Neodoro da Fonseca, que foi Rui Barbosa. Ele vai produzir emissão, que é uma palavra tão difícil, ele vai produzir mais dinheiro, pessoal. Simplesmente é isso que ele vai fazer. Porém, ele não vai possuir uma reserva em couro, certo? Esse era o problema. Então, você começou a ter um dinheiro sem valor. Isso aí vai gerar o quê? Inflação. É a mesma coisa que hoje. Eu resolvi produzir mais dinheiro, fabricar mais dinheiro, mas não ter uma reserva. Professor, a reserva hoje é em ouro. Não, esse lastro não é mais em ouro. Foi em dólar, dólar americano, que é a moeda mais forte aí da portada. Correto, pessoal? Então, esses problemas aí foi que Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente, Marechal, ele teve que enfrentar. Procedendo no nosso slide, mas foi tudo espinhos do governo de Deodoro da Fonseca? Não, também teve flores, né? Teve também a nossa primeira Constituição republicana. Professor, primeira Constituição. Mas não teve uma outra Constituição? Teve a Constituição monárquica. Porém, essa daí foi a nossa primeira Constituição republicana. Esse sistema novo de governo. E aí a gente observa o seguinte, vou deixar uma deixa aqui para vocês a nível de informação. O Brasil teve até hoje, por exemplo, oito Constituições. A maior potência política, econômica e militar é quem? Isso mesmo. Os Estados Unidos da América, exatamente, meu cara, os Estados Unidos da América teve apenas até agora uma única Constituição, que estava em boa até hoje. Para você ver como é que é a situação, como é que é a coisa. Bom, vamos lá, né? E o que dizia aí? Primeiramente, nós temos aqui, dizendo o nome do Brasil. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Assim era o nome do Brasil, antigamente. Estados Unidos do Brasil. Logo quando ficou aquela questão da proclamação, a bandeira, né? Você pode pesquisar aí na sua casa. A bandeira do Brasil era semelhante à bandeira dos Estados Unidos. Com aquele mesmo formato, só que com as cores verde e amarelo. Só para você ter uma ideia. Bom, e o que foi definido nessa Constituição? Só para a gente ter uma ideia. Constituição é uma carta onde tem um conjunto de leis que vai determinar como irão viver aquela sociedade, aquela comunidade, aquela nação, aquele país, aquele território. E o nosso Brasil seguiu essa linha de pensamento, certo? Primeiramente, foi uma república. Que palavra é essa, professor? República. Res. Pública. Que vem do grego. Res. Por hoje é público. Público. A todos. Vai atender a todos. Se bem que naquele período não era tão bem assim, a gente vai ver. Vai que por diante. República federativa. Um conjunto de Estados independentes, autônomos, que vão responder o governo central, que é a presidência da República. Certo? É isso aí. Outra coisa que vai ser estabelecido. O sistema de governo presidencialista. Ou seja, seria um presidente. Comandado desse presidente. Quatro anos sem direito ao quê? A uma reeleição. Diferentemente de hoje. Essa questão da reeleição no Brasil a nível de informação, ela só vai começar com o governo Fernando Henrique Cardoso a partir dos anos 90, mais precisamente lá por 1994, quando ele vai, perdão, é 1994, quando ele vai se reeleger novamente para o mandato com mais quatro anos e assim. Até hoje, desde esse tempo para cá, eles vão continuar aí fazendo esse processo de reeleição até os dias atuais. E é constitucional. Está na Constituição. A Constituição de 1988, a nossa oitava Constituição. Certo? Outra coisa que nós temos aqui, outro detalhe aqui da nossa... São vários, mas eu elenquei aqui apenas alguns. Por exemplo, o voto aberto para maiores de 21 anos de idade e alfabetizado. Veja só como é que é a situação. Primeiro o voto era declarado. Hoje o voto é o quê? Secreto. Você tem o direito de votar em silêncio. O voto você guarda para você. Porém, nesse período aqui da nossa jovem república, você tinha que declarar o seu voto. Isso aí vai dar brecha para muita falcatura na política. Certo? Maiores de 21 anos de idade. Hoje você tem a cura opção com 16 anos de idade. Se você quiser, você vai lá, tira seu título e pode votar. Naquele período, não. E, obrigatoriamente, é um direito obrigatório. Pense só. É um direito obrigatório que a partir dos 18 anos de idade você tem que ter esse direito. Correto? Outra coisa. O cidadão tinha que ser alfabetizado. Coisa que também vai ser ocultado na Constituição de 1988. Essa situação com o analfabeto poder ter o direito do voto e ser considerado como um cidadão, através do voto, só vai me dar em 1988. Outra coisa aqui que foi estabelecida, o casamento civil e o Estado laio. Aí eu pergunto. É ruim o Estado laio? De forma, é bom o Estado laio. Sabe por quê, pessoal? Não quer dizer que a Igreja Oficial da Monarquia era a Igreja Católica, a Igreja Católica, certo? Mas não quer dizer que eu, tendo um Estado laio, não tendo uma religião oficial, eu vou desrespeitar as outras religiões. Não, pelo contrário. Isso vai ter acesso a saudável. Eu vou começar a respeitar o Evangelho, o protestante, o de matrizes africanas. Aquele que também não vai gostar de nenhuma religião, vai acertar nenhuma religião, vai ter outro tipo de religião. Então, isso é saudável também. Não pense que tudo que foi da antiga república, ou tudo que foi no início, foi tão ruim, não. Pelo contrário, tem que dar uma olhada com outros olhos. Eu peço a meu dia que eu tenha continuidade na imagem. Próxima parte. Isso, aqui. Nós temos aí nosso segundo presidente da república, certo? Um forte abraço a todos os meus alunos aí do nono ano, né? Não só na minha escola, onde eu trabalho, mas todos aí na rede municipal aí, de Ribeirão, né? A princesa dos canaviários. Pessoal, olha só. Meus alunos já estão acostumados comigo. É assim, essa metralhadora, eu vou falando, falando, falando. E quando a gente se empolga dentro da história aí, ela vai contagiando, vai se empolgar. Vamos lá, pessoal. Segundo o presidente da nossa jovem república, Marechal Floriano Peixoto, vulgo o quê, pessoal? Vulgo o quê? Marechal de Ferro. E agora nós iremos entendendo por que que ele era Marechal de Ferro, certo? Porque ele vai conseguir sufocar todas essas rebeliões aí, o mundo em ferro. Ele vai bater o que, ele vai dizer, agora vai acabar e acabou mesmo. Por isso que teve esse apelido, né? Vulgo significa apelido. A primeira, aquela que foi responsável pela renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Que foi a primeira revolta da armada, ele vai conseguir sufocar. A segunda revolta da armada, que vai acontecer em Testeiro, Santa Catarina, o que vai acontecer ali? Vamos se revoltar com ele, contra ele, por conta dos mesmos motivos que tinha com o primeiro presidente. O autoritarismo, certo? Eles eram militares, autoritários. É toda a classe? Não. A gente não deve julgar todo mundo, um ou outro, ponto. A outra situação que ele vai abafar vai ser a revolta federalista. Não era todo mundo que concordava aí com as políticas daquele sistema republicano, não, certo? Por exemplo, a revolta federalista, eles queriam uma liberdade para os estados. O que é uma república federalista? Federação seria o conjunto de estados autossuficiente. Era isso que eles queriam. Eles queriam essa autossuficiência. Para quê? Para criar os seus impostos, para determinar as suas leis. Fique sabendo que tanto a nível municipal, estadual e federal, você tem um conjunto de leis que tem que respeitar a Constituição maior, né? A carta mágica, a nossa Constituição. Mas todos os municípios e estados, eles podem ter esse conjunto de leis, né? Respeitando essas regras aí que eu acabei de dizer para vocês. E a federação dos federalistas do Rio Grande do Sul queriam uma maior liberdade para o seu estado. E aí eles vão brigar contra o partido republicano rio-grandense que era a favor de Floriano Peixoto. Então foi briga mesmo, rolou briga, tira e tal, e tudo mais. E por fim ele vai conseguir se sobressair nesse... Sem ir adiante. Sim, nós temos aí, terminou, findou a República da Espada, né? Foram esses dois representantes aí, um curto período de tempo, ou seja, seis anos. E nós temos agora a República das Oligarquias. Professor, que nome estranho, que bicho é esse? É simples. Oligarquia. Monarquia é o quê? Governo de uma única pessoa. Mono, né? Único. Arquia, monarquia. Governo de uma única pessoa. Mono de uma única pessoa no poder, ou sendo representada, né? A oligarquia é o governo de muitas pessoas, professor? Não, de algumas pessoas. Um grupo de pessoas, e de pessoas era essa, professor. Era justamente aquelas pessoas que tinham poder econômico, os cafeicultores, os produtores de café do campo, de alguns estados que a gente vai ver mais adiante. Vou deixar esse segredo aqui para você entender o que eu quero dizer com isso. Seguindo adiante, deixa eu mandar um forte abraço aqui para o professor Sergival, né? Que ontem ele deu um show, deu um show de aula, aprendi muito com ele a respeito das epidemias aí. Um forte abraço a todos também da Secretaria de Educação. Um forte abraço a todos aí da minha equipe técnica que está me ajudando aí, que está controlando, que está me dando uma força. Pessoal, política dos governadores. Eu peço que volte um pouquinho para a anterior, olha só. Primeiro presidente da República foi Campos Salles, correto? Perdão, Prudente de Moraes, eu li ali, foi falado. Primeiro presidente da República, civil, civil, foi Prudente de Moraes. Vai acabar aquela fase militar, certo? Mas vamos focar o outro presidente, né, Campos Salles. Esse rapaz aí, ele vai ser responsável pela implantação da política dos governadores. Existia essa briga entre o governo federal, principalmente os dois presidentes, e as repúblicas, certo? Os estados, que a gente chama hoje. Por quê? Porque elas tinham mais liberdade, maior liberdade para criar os seus impostos, né? Mais autonomia, para comprar empréstimos ao exterior, sempre que fosse necessário e tudo mais. E aí, Campos Salles vai implantar uma política que ele vai ter uma seguinte teoria, que diz assim, dos estados que se governa a nação. Ou seja, ele vai dar mais liberdade para os estados, né? Poderíamos avisar aqui um pouquinho, porque a gente fala sobre ele e a reforma do Rio de Janeiro. Vamos prosseguir, por favor. Isso. Aqui, o que foi a política dos governadores? Isso foi basicamente isso aqui, ó. Nós temos o presidente da república, o governo, os prefeitos e o coronel, certo? O presidente, Campos Salles, ele vai dar liberdade para os governadores criarem as suas leis, contrair os empréstimos no exterior, se necessário, e cobrar os seus impostos. Correto? Isso aí? E eu, presidente, não vou me intrometer nessa situação. Isso é com você. Eu vou dar liberdade para você. Beleza. O que eu quero? Eu quero apoio. Apoio no Congresso. Eu quero que vocês elejam meus deputados. É isso que o presidente vai exigir. É isso que o presidente vai determinar, buscar, certo? Tá tudo bem. E como é que eu vou garantir esse voto? Aí a gente vem pra cá, pra baixo. O coronel, certo? O coronel vai ser o responsável para manter a base eleitoral que vai garantir a esse sistema aqui. Eu vou dizer que seja, na minha humilde opinião, a fonte, a base, o responsável por todo esse processo aqui. Não tem outro não. Seria o coronel. Por quê? Quem era o coronel? O coronel era o bambambam. Era o dono do pedaço. Era o cara que mandava e desmandava. Era o cara que dava os melhores dízimos à igreja. Era o cara que dava o trabalho para aquele agricultor que não tinha trabalho. O grande proprietário de terras, certo? Aquele que, geralmente, proprietário cafeicultor, certo? Que era o ouro verde daquele período. Então, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai ser esse benfeitor, esse provedor. Por exemplo, a pessoa morreu ali e ele estava ali presente no momento de dor. Era ele que pagava o caixão, que determinava o local de... Comprava a terra ali para a pessoa ser enterrada ou enterrada. Ou deixava ali o melhor local no cemitério e tudo mais. E o pessoal conheceu. Era o coronel que ia lá e comprava o medicamento e chamava o médico que era amigo dele. Inclusive, o coronel tinha até poder de polícia e juiz. Certo? Entre aspas. Vamos entender assim. Então, tudo isso aí ele fazia em troca de uma única coisa. O seu voto. Ele querendo nada mais, nada menos que o seu voto. Só isso. Ah, mas é aí. Eu vou ter que votar nele. Esse processo é chamado clientelismo. Eu te dou uma benfeitoria, eu te dou trabalho, eu te dou emprego. Será que é diferente, pessoal, de muitas coisas que acontecem por aí? Ou que rola em algumas cidades interiorandas no nosso interior, desse imenso Brasil? Essa política de favores, clientelismo? Eu te dou emprego, eu te dou trabalho, eu te dou terra, eu te ajudo no momento de dor, eu faço... Em troca, eu vou simitar a sua guerra. Isso é essa reflexão. Certo, pessoal? Então, nós temos tudo isso aí, todo esse processo. Ah, mas eu posso não querer votar, mesmo assim, pronto, tem outro coronel ali, vou para outro coronel ali, está tudo certo, beleza? Um outro coronel. Além de você encontrar essas mesmas situações aí, você também tinha, não só esse coronel, mas todos os coronéis têm essa prática, né? Você tinha capandas, e aí você vai votar, o voto não era perto? Lembra que eu falei que o voto era perto? Então, você tinha que declarar seu voto. O coronel levava para o local, chamava porrada, e ele determinava, olha, você vai votar em fuga, você vai... Tudo mais. Você poderia não votar, mas aí se você não perdesse aquelas benfeitorias que você estava costumando receber, você tinha o capanga dele para responder logo atrás. Pessoal, minha equipe técnica, eu gostaria de saber o tempo, se eu posso continuar. Se eu tenho quanto tempo, se eu... Vamos dividir, qualquer coisa, a gente pode continuar na próxima aula tranquilamente, sem problema. O assunto é grande, é extenso, e a gente vai desviar o site aqui da melhor forma possível. Pessoal, próximo slide, por gentileza. Eu espero que esteja bem para vocês, a acústica, eu espero que esteja bem esse videozinho, essas imagens, essas ilustrações que a gente preparou para vocês, viu? É para vocês, não é para a gente não, é para vocês, isso já tem que ser de vocês. Pessoal, vamos lá, voto de cabrejo. Esse sistema onde eu voto em você, eu sou aquele agricultor analfabeto que muitas vezes era usado de uma certa... Fugiu a palavra agora, daqui um pouquinho abaixo. Então, você era obrigado a votar nessa situação, nesse presidente, nesse político, você era conduzido como se fosse o quê, pessoal? E diz aí, foi isso o quê? Como um animal. Você era levado a votar pelo coronel, que nunca era capricho, como um animal. Aqui, eu voto de capricho. É o professor Tomaz Aguirre que está dizendo? Não, é história. Briguei com ela. Foi história. Próximo slide, pessoal, por favor. Aqui, ó. Reforma do Rio de Janeiro. Olha só. O prefeito, na época, foi Pereira Passos, né? E aí, assim, tem uma situação. Olha só essas palavras aqui, ó. Reforma do Rio de Janeiro, bota abaixo. E a origem aqui é das favelas. Vamos ver um pouquinho da origem dessa situação, dessas coisas? Certo? O Rio de Janeiro, ele era uma cidade bastante suja. Era a capital federal. Também era uma cidade apertada, as ruas estreitas, cortiços, sujas, cheio de doenças. A gente vai ver aí algumas doenças dela citadas, certo? Tinha a febre amarela causada por mosquito, certo? Tinha também, você vê como é que era a questão da limpeza, né? Tinha também, como falou aí o nosso professor, né, Sejival, aí, citando aí um assunto que ele comentou também aí ontem. A gente falando aqui sobre a peste bubônica, né? A peste negra causada por roedores, né? Pela pulga do rato. Ela também era presente na cidade do Rio de Janeiro naquele período. E o que vai acontecer, pessoal? Vai instituída, né, com autorização do presidente para que Pereira Passa faça uma reforma no Rio de Janeiro. E aí vai ser instituído isso aí, bota abaixo. Tudo aquilo que tiver, ou antigo, aqueles cortiços, casarões que vão estar ali, eles vão ser botados abaixo, demolidos. E essas pessoas serão o quê, pessoal? Essas pessoas que moravam nesses casarões, nesses cortiços. Serão indenizados, né, professor? Isso mesmo. Só que não. De forma nenhuma. Eles serão entregues à própria sorte. Eu despejei você da linha, eu derrubei teu casarão, eu derrubei o cortiço onde você morava. E tchau. Tem indenização não. Acabou. Você procure outro meio. Certo, pessoal? Assim que estava funcionando a política naquele período. Faça isso hoje, mas o cara te bota na justiça, né? Você tem um poder judiciário para te defender. Você vai ter que ser indenizado. Mas naquele período não foi assim que a coisa funcionou, que a coisa andou. Certo? Então, o que vai acontecer? Aí você vem a origem das favelas. Essas pessoas tiveram que ir para as periferias. Periferias, eu quero dizer em torno. Certo, pessoal? Para as proximidades da cidade, a capital, Rio de Janeiro, que estava tendo um modelo que é a forma de Paris, a cidade das luzes, a capital francesa. Ela estava tendo esse modelo como se fosse um modelo de reforma, certo? Que era a cidade mais desenvolvida, urbanamente falando. Era a cidade de Paris, capital da França. Pessoal, então o que acontece? Então, essas pessoas foram com o Iduna e começaram a dar origem às favelas. E aí, não tem nada com as favelas. Amo pessoas de lá, embora não conheçam, mas gosto de ir lá, conheço através dos livros, sei da dor deles. Mas ali, o Estado limitou. Ali não entrou saneamento básico. Ali aumentou a educação quando ele veio entrar. Passou muito tempo sem entrar a educação ali. Ali aumentou principalmente a segurança pública. Porque hoje, muitos deles sofrem com a questão da segurança pública. Basta você olhar os jornais, coisas que vocês têm que fazer. Não é muito. Olhar as informações. Por quê? A segurança pública não entrou. O Estado não entrou ali para promover a segurança. O que vai acontecer? Vão entrar as milícias, grupos armados, que vão oferecer a você segurança. Contra o tráfico do próprio, ou bandidário e tudo mais. Ou contra eles mesmo. Só que você vai ter que pagar. E você paga o Estado e paga eles. Certo, pessoal? Nós temos apenas aí, parece que cinco minutos, mas vamos usar a continuidade aí até onde der. Ou, pessoal, vocês acham que a gente pode dividir a aula? Qualquer coisa a gente divide a aula e fica para o próximo momento. Certo? Pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente fica por aqui. E a gente, no próximo momento, vai voltar e continuar esse assunto aqui. Forte abraço a todos vocês. Um cheiro do coração e fiquem com Deus.